Olha quem tá aqui fazendo arte. Fala oi, Manu. O que você tá fazendo aí no armário da avó? Cortando massinha no armário, né? Ei, criança arteira. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Vou tá mostrando pra vocês como é que tá a minha cozinha que eu preciso arrumar. Vou dar uma geral nesse armário em cima que a gente vai colocando coisas, né, que não pertencem. Vai virando uma bagunça. Vou tá dando uma arrumada. Aqui é a minha mesa. Aqui em cima os desenhos da minha neta. Material dela. Uma baguncinha. E aqui muita louça pra lavar, meus amores. O pessoal vai tirar a comida, derruba tudo no fogão, panela pra lavar. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal